Valores semânticos da preposição sobre. Olha só a dica de hoje. Lugar. O livro estava sobre a mesa. O lugar onde ele estava. Olha essa aqui agora, pessoal. Assunto. Falávamos sobre concursos públicos, ou seja, falávamos sobre um assunto. Viu só como que funciona a questão dos valores semânticos da preposição? Deixe aí o seu joinha. Inscreva-se aí no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais. Marque os seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.